Oi pessoal, meu nome é Cecília Brastolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje nós vamos falar as aplicações do bicarbonato de sódio. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer vocês, pois nós chegamos nos mil inscritos no canal. Então eu queria agradecer muito, porque é uma conquista muito grande um canal de educação, né? Às vezes a gente pensa que mil é pouco, mas são mil pessoas que nós estamos atingindo, né? Então, muito obrigada! E se você está chegando agora no canal, não foi inscrito ainda, então aproveita para se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, né? Então hoje nós vamos falar das aplicações do bicarbonato de sódio nas diferentes áreas. Então, o bicarbonato de sódio, está aqui esse pozinho branco, Ele pode ser utilizado na alimentação, na saúde, diversão, higiene e na limpeza. Então eu vou dar exemplos em cada uma dessas áreas. Então vamos lá, né? O bicarbonato de sódio, ele é um sal inorgânico e ele tem a característica básica. E é por essa característica básica que tem tantas aplicações assim. Ele consegue também retirar odores, porque muitos desses odores são ácidos carboxílicos. Então, ácido mais base, nós temos aí uma reação de neutralização. Mas tá, vamos lá às dicas, né? Então, primeira dica. Você pode utilizar o bicarbonato de sódio na alimentação. Então, para fazer, por exemplo, um bolo, tortas, biscoitos. Então, por exemplo, o bolo. Para o bolo ficar bem fofinho, é preciso de ter um fermento. Pode ser biológico ou químico. No caso aqui, um fermento químico. Então, o fermento químico, a maior parte dele é o bicarbonato de sódio mesmo. Ele, quando esquenta, ele libera CO2. Esse CO2, que é um gás, vai deixar a massa aí bem fofinha. Segunda aplicação é na saúde. Então, nós podemos utilizar o bicarbonato de sódio para quando você está com aquela azia. Sabe aquela azia, aquele refluxo? Então, nós podemos utilizar o bicarbonato de sódio. Como eu falei, o bicarbonato, ele é básico. Então, o estômago, ele é ácido. E, às vezes, ele fica mais ácido do que o normal dele. Quando fica mais ácido, nós precisamos vir com uma base mais fraquinha. Tomando, vocês podem colocar a pontinha de uma colher em meio copo de água, mexer e aí tomar. Que assim que você tomar, você já vai começar a sentir aí os efeitos. Então, é muito bom para ser tomado. Lembrando que não deve ser tomado todos os dias, porque o nosso estômago tem sim que ser ácido. Terceira dica aí para usar o bicarbonato de sódio. Você pode usar na limpeza. Então, na limpeza, você pode usar, por exemplo, para limpar a geladeira. Então, para limpar a geladeira, você vai pegar e preparar uma solução. Colocar o bicarbonato em água, molhar um paninho e limpar aí a geladeira. Você pode também, depois de limpar a geladeira inteira, pegar um potinho e colocar dentro da geladeira com o bicarbonato. Que ele vai tirar os odores aí. Esses odores, geralmente de compostos orgânicos, são ácidos carboxílicos. E esse ácido carboxílico pode ser neutralizado, então, pelo esse sal básico. Então, quarta dica é na higiene. Então, na higiene, você pode, por exemplo, utilizar como desodorante. Então, você vai pegar o bicarbonato e colocar um pouquinho de água. Fazer como se fosse uma pastinha. E essa pasta, você vai lá e passa como desodorante. Lembrando que também não deve ser utilizado todos os dias, porque o bicarbonato, ele também age como bactericida. E existem bactérias que são importantes pra gente. Não é legal perder todas essas bactérias, tá? Então, só aquelas que causam mau cheiro. Então, pode usar, mas não utilizar todos os dias. Uma outra dica de higiene é utilizar pra tirar chulé. Então, você pode pegar um calçado. Então, você pode pegar o bicarbonato, ele sólido mesmo, colocar dentro do sapato ou tênis. E aí, você deixa ele por uma noite. No outro dia, você retira esse pó, limpa com um paninho e pode usar. Então, o bicarbonato, ele vai agir aí com o ácido valérico, que é o ácido que causa o cheiro de chulé. Então, ele também vai neutralizar esse cheiro. E o legal do bicarbonato é porque ele não tem cheiro nenhum, tá? Então, ele simplesmente vai retirar esse odor. Não é que nem o talco. O talco fica aquele cheirinho de talco. Certo? E a quinta dica é na área da diversão. Então, você pode utilizar o bicarbonato de sódio pra fazer experimentos. Eu já fiz alguns experimentos utilizando o bicarbonato de sódio. Então, eu vou colocar aí um pedacinho pra vocês verem do vídeo do foguete. O foguete, ele é feito com bicarbonato e vinagre. Pessoal, vamos então soltar o foguete? Vamos ver se ele funciona? E vou deixar também do chá de revelação, que é uma dica muito boa pra grávidas. Então, você pode colocar em uma taça água com bicarbonato e em outra taça o vinagre. E aí, coloca o indicador de repolho roxo. Você vai ver que vai ficar um azul e um rosa. Aí, se for menina, você coloca mais taças com vinagre. Se for menino, coloca mais taças aí com bicarbonato. Vou colocar agora o indicador. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas com bicarbonato de sódio. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchauzinho!